Oi, eu sou a Bel. Eu sou o Daniel. E hoje o Daniel vai te ensinar como é que faz falafel ou bolinho de grão de bico. Vamos aprender? Vamos! Para essa receita você vai precisar de grão de bico, salsinha, você pode usar alho poró ou cebola, farinha de trigo, sal e todo o tempero que você tiver aí na sua casa pode acrescentar. A gente escolheu usar grão de bico em lata e a gente pegou 500 gramas, cada uma dessas latinhas tem 250 gramas, mas você também pode usar o grão de bico que vem em pacotinho, que nem feijão. Você pega duas xícaras bem generosas, coloca de molho e no dia seguinte você pode usar. Não precisa cozinhar antes de usar. Pega uma tigela grande, coloca o grão de bico dentro e reserva para você começar a misturar os ingredientes. Pega um maço de salsinha, a cebola ou o alho poró e começa a cortar. Traz de volta a tigela com o grão de bico, coloca todos esses temperos e a gente já vai começar a misturar os outros ingredientes. A primeira coisa que você vai acrescentar é o sal, a gente coloca uma colher e meia de chá, mas fica a seu critério. Para todos os outros temperos, a medida é sempre uma colherzinha de chá. A gente usou caldo de verdura em pó, páprica doce, um pouquinho de curry, cebolinha a gosto, um pouquinho de pimenta do reino. Todos os temperos ficam absolutamente ao seu critério, você decide o que você quer usar. E por último, uma colher de sopa de farinha de trigo. Pega uma colher e começa a misturar tudo. E aí você vai precisar de alguma coisa para transformar esses ingredientes sólidos em uma pasta. A gente usou um mixer, mas você também pode usar liquidificador. A gente achou um pouquinho mais complicado de fazer com ele, porém funciona. Essa é a consistência da massa com todos os ingredientes já bem misturados. O falafel geralmente é um bolinho frito, mas aqui em casa a gente tentou algumas vezes e foi um fracasso. E como a gente não gosta muito de fritura, a nossa opção foi fazer no forno. Os bolinhos vão nessa forma com papel manteiga e a quantidade depende de você. A gente geralmente pega uma colher de sopa e molda na mão, mas você pode escolher o tamanho que quiser e não precisa passar nem manteiga e nem óleo nas mãos antes de fazer as bolinhas. Se você é que nem eu e fica incomodado com fileiras incompletas, comenta aqui embaixo. Como essa receita vai ao forno, a gente vai pincelar um pouquinho de óleo por cima só para o falafel não ficar seco demais. Chegou a hora de assar. Forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos. Passados os 20 minutos, você tira do forno e é assim que o seu falafel vai estar. Olha aí que lindo, dourado, crocante e super quentinho. Aqui em casa, o acompanhamento mais comum para o falafel é uma salada de quinoa com todas as verduras que a gente tiver na geladeira. para acompanhar o prato a gente coloca um tipo de creme de leite mais ácido e tá aí a sua refeição saudável e ainda é vegetariana. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Deixem like, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho